Em hipótese alguma, você vai poder usar o celular na prova. Em hipótese alguma. Em algumas bancas, pedem até pra você empacotar o celular num saquinho, num saco plástico que tem a forma de lacre, que não pode ser violado e tal. Então, se possível, tente até evitar de levar o celular pra evitar aquele toque. E se você levar, você lembre, obviamente, de desligá-lo, porque isso pode te causar algum problema, se você precisar atender na hora da prova, não vai poder atender. E se ele ficar tocando, vai ser uma confusão, porque vai atrapalhar você e os colegas, os outros candidatos, tá bem? Então, lembre-se que, pode dizer alguma, você vai poder usar o celular. Então, já chega, já desliga, deixa na sua mochila e ele não vai poder ficar no seu corpo, não vai poder ficar com você, certamente. Ou vão mandar você colocar no chão, ou vão mandar você empacotar o celular, pra ficar lá na frente da mesa com o fiscal. Então, já vá preparado pra lidar com esse tipo de situação, que é deixar o seu material, a sua mochila, a sua bolsa, o seu celular apartado de você. Muito provavelmente, você vai ter que deixar isso lá na frente da sala, longe de você. Então, não vá com muitas coisas, não arrem muita tranqueira, e fique preparado com a questão do celular. Não leve objetos de valores para a prova. Por quê? Se você vai viajar, se você está viajando pra fazer a prova, o que acontece muitas vezes é que a pessoa já sai com a sua bolsa, com a sua malinha, do hotel pro local da prova. E aí, vai deixar a sua mochila, a sua bolsa, ou a sua mala ali na frente, separada de você, né? Porque você não pode ficar com aquela mão de tranqueira ao redor de você durante a prova. Então, tudo isso vai ter que ficar separado. E, às vezes, pode acontecer alguma confusão, de alguém levar uma mala igual a sua, uma mochila igual a sua, trocar. Então, evite esse tipo de risco. Evite esse tipo de risco. O que você não precisa fazer? Levar objetos de valores para a prova. Você está viajando ou está saindo pra fazer a prova. A prova não vai exigir que você leve joias, que você leve coisas caras, nada disso. Então, não leve objetos de muito valor para o dia da prova, menos ainda pro local da prova. Tá bom? Porque isso vai ficar separado de você, e aí você pode ficar preocupado, e você quer ficar vigiando lá, você vai ficar olhando se, toda vez que alguém sair da prova, você vai ficar lá vigiando, e você tem que estar concentrado na prova, mas está com medo que alguém leve a sua mala embora, com o seu notebook, com o seu iPad, com o dinheirão que você levou lá na sua bolsa. Isso pode te causar muita distração também. Se possível, a melhor coisa que você faz é deixar suas coisas no hotel, tudo no hotel. Vá pra prova apenas com o seu lanchinho, com o seu documento, e depois acabou a prova, você volta pro hotel e leva as suas coisas embora. Eu sei que muitas vezes não é isso que acontece, porque senão você vai ter que pagar mais uma diária de hotel, e a grande maioria das pessoas efetivamente sai do hotel pra fazer a prova, fazendo já o seu check-out, e vai embora pra prova com a mala, com toda a mudança. Mas, pensa bem no que você está fazendo. Se de repente aquela prova da sua vida, a prova que vai mudar a chave da sua vida, e você não quer correr o risco de viver nenhum imprevisto, paga a meia diária, pede no hotel pra eles fazerem o late check-out, te dá duas horas a mais pra você se aprovar de manhã, fala, ó, vou sair às duas horas da tarde, duas e meia, veja lá se consegue resolver isso, pra que você possa voltar pro hotel tranquilo, pegar suas coisas e ir embora. Ok? É simples assim. Não tem nada demais nessas dicas. São dicas simples, pontuais, que tem como finalidade, com o objetivo de dar conforto, tranquilidade, segurança e concentração e foco pra hora da sua prova. Vá para a prova utilizando um relógio simples de ponteiro, ou um relógio analógico, nada de relógio digital. Mesmo assim, pode ser que você não possa usar nem mesmo esse relógio, que é um relógio simples, que não é um relógio digital, que é um relógio mais antigo do mundo. Se você for lá com o relógio do seu avô, que tem dois ponteirinhos ali só, ainda assim é capaz que a banca não permita que você use o relógio. Então, já aconteceu isso comigo. De eu ir pra prova com um relógio analógico, de ponteiro, e eu precisava do relógio porque eu usava o relógio pra mais ou menos organizar o meu tempo de prova. No edital estava escrito que não podia levar relógio digital. Estava muito claro no edital que não podia levar relógio digital. Então, eu fui certinho, dentro dos conformes, e levei um relógio analógico. Na hora, a fiscal falou que não podia usar relógio nenhum, relógio nenhum, relógio nenhum, e tirou o relógio de todo mundo. Isso me atrapalhou um pouco. Fiquei chateado, fiquei ansioso. Falei, porra, mas... Aí você vai discutir com o fiscal na hora da prova? Vai arrumar confusão na hora da prova? Aí baguncia tudo. Então, já vá preparado até mesmo pra não poder utilizar relógio nenhum. Porque hoje a tendência é essa. A tendência é essa. É bom que você se prepare nos seus simulados contando o tempo de questões, essa coisa toda, mas pode ser que na hora você não possa usar o relógio. Na hora, o fiscal vai anunciando o tempo. Tem provas que eles colocam lá um relógio pra você acompanhar a prova, acompanhar a hora. Tem bancas que eles fazem um relógio de papel. então eles colocam lá quatro horas, né? Aí rasgam um pedacinho do papel, faltam três horas e quarenta e cinco. Aí rasgam outro pedacinho, faltam três horas e meia. Rasgam outro pedacinho, faltam três horas e quinze. Na verdade não é de quinze em quinze minutos, é de meia e meia hora. E quando falta uma hora, eles começam a rasgar papéis de quinze minutos. Então aí depende. Depende da banca, depende da comissão organizadora, depende do edital. Você tem que ler o edital pra saber como que vai ser o dia da sua prova, tá? E essa questão do relógio tem que estar prevista lá e você não pode dar bobeira. Não pode dar bobeira. Ou seja, leia no edital se pode com relógio ou se não pode com relógio. E se não puder, já nem leve. Mas se só proibir o relógio digital, você leva o seu relógio simples. Mas, seja precavido, seja previdente. Pode ser que mesmo assim, mesmo assim, os fiscais exijam que você não use o relógio, tá? Isso já aconteceu comigo. Então aqui é palavra de quem já viveu na carne esse tipo de desconforto. Leve água para beber, para hidratar-se. Então a água, ela é muito importante. O nosso cérebro é um órgão cuja força motriz é a energia elétrica que circula nos nossos circuitos neuronais, no nosso circuito nervoso. Então nós aqui no nosso cérebro, nós temos um circuito movido à energia elétrica, movido à eletricidade. E um dos melhores condutores de energia elétrica, de eletricidade, é a água. Então um cérebro bem hidratado é como se fosse um motor bem lubrificado, tá bom? O óleo está para o motor, assim como a água está para o nosso cérebro. Então você precisa hidratar-se enquanto você faz prova. Tem o efeito colateral que é a vontade de fazer xixi, a vontade no banheiro. Mas daqui a pouco eu vou falar também do banheiro e é importante que você vá no banheiro também algumas vezes durante a prova para levantar, enfim. Daqui a pouco chega a dica do banheiro, tá? Mas é importante levar água para beber enquanto você faz prova. Não é para levar Coca-Cola, não é para levar refrigerante, tá bem? É para levar água. Água. Simples assim. Vá para a prova bem alimentado, mas não vá empanturrado. Tem provas que são de manhã, tem provas que são de tarde, não é? Então se você for de manhã, você vai tomar um café da manhã, legal. Se você for de tarde, pode ser que você precise almoçar. E aí eu aconselho que você almoce um pouquinho mais cedo. Você tem que saber qual que é a repercussão do almoço na sua disposição vespertina. Ou seja, na sua disposição, no seu ânimo, no seu entusiasmo durante a tarde. Eu durante a tarde não valho quase nada. Por quê? Porque a minha atenção cai, eu tenho uma queda no período da tarde. Então eu sou muito mais produtivo de manhã e muito mais produtivo de noite. De tarde eu tenho uma queda. Isso aqui é muito normal. Isso na verdade é o ritmo da maioria dos seres humanos. Eu comprei um livro aqui esses dias... Cadê? Eu comprei um livro aqui esses dias chamado Quando? Do Daniel Pink. E ele fala exatamente disso. Que todos nós temos um pico pela manhã, uma queda à tarde e uma retomada no começo da noite. Algumas pessoas têm um ciclo cicardiano um pouco diferente. A grande maioria das pessoas é assim. Um pico de manhã, uma queda à tarde e uma retomada à noite. Então o horário de prova à tarde é péssimo para a grande maioria das pessoas. Se você tiver um horário de prova à tarde você vai ter que criar alguma forma de chegar muito bem disposto no horário da tarde. Talvez dormir até um pouco mais tarde de manhã. Se você costuma acordar às sete sei lá, vai ter que acordar às dez para você atrasar um pouco aquela queda, aquela baixa que você tem durante a tarde. sem contar que o almoço também pode deixar você predisposto a essa baixa do período da tarde. Às vezes pode ser que essa baixa venha com o almoço ou sem o almoço. Agora, você não pode ir para a prova sem almoçar, não pode ir para a prova com fome. Você também não pode ir para a prova empanturrado, cheio, louco, pletado, correndo até o risco de chamar o Hugo durante a prova. Então não faça essa bobeira. vou comer bastante para não ter que comer durante a prova e não ter que gastar tempo me alimentando durante a prova. Não, não. A situação ótima é que você vá bem alimentado, de forma equilibrada, nem menos e nem mais. Você não pode improvisar na hora da prova. Você tem que simular o que vai acontecer com você no dia da prova alguns dias antes, algumas semanas antes, para você não correr o risco de ser pego com alguma situação que possa te prejudicar. Até mesmo uma situação como a situação do próprio sono que pode te invadir e tomar conta de você durante a prova. Tente entender como funciona o seu organismo para ver qual é a repercussão que o almoço tem na parte da tarde, na sua parte da tarde, quando você for fazer uma prova nesse período das 13 até as 18 horas. Leve pequenos lanches, castanhas, chocolates, sucos, água, obviamente. E isso é muito importante. Por quê? Porque o nosso cérebro também é movido à glicose e quando a glicose cai, o seu desempenho intelectual cai também. Então, durante a prova, você vai ter um movimento de queda durante a prova. Quando você faz esses pequenos lanches, você levanta, você levanta, percebe? Então, a ideia é não deixar que isso aqui, essa queda aqui, aconteça com você. A ideia é que você faça durante a prova pequenos movimentos que permitam fazer com que você recupere a sua energia. O que vai fazer com que você recupere a sua energia durante a prova? o seu lanche, a água, levantar, talvez duas, quem sabe até três vezes no máximo durante a prova, mas isso eu vou falar daqui a pouco, sobre ir ao banheiro durante a prova. O importante é você conseguir manter um nível energético, um nível de atenção, um nível de foco ao longo de todo o período da prova.